Quando a BR-101 Itapema está com o trânsito lento, a primeira coisa que vem à cabeça é que ocorreu um acidente. Mas nem sempre é assim. Muitas vezes são os motoristas que reduzem a velocidade ao avistarem o posto da Polícia Rodoviária Federal. Para minimizar esse problema, o vereador Alexandre Chepa encaminhou um ofício para Arteres, pedindo uma melhor sinalização do local. No pedido, o vereador solicita a implantação de painéis rodoviários ao longo da BR-101 sobre a velocidade permitida na passagem da Polícia Rodoviária Federal. Para o vereador, a redução dos motoristas acontece porque na maioria dos postos da PRF, a velocidade permitida é mais baixa que do município de Itapema. Para ele, uma melhor divulgação da velocidade daria maior fluidez no trânsito da BR. Esse requerimento visa orientar os motoristas que passam na Polícia Rodoviária Federal, que passam a 30, 40, 20 km por hora. E a gente pediu que naquele painel de LED tenha ali escrito que pode passar 80 km por hora, 100 km por hora, 60 km por hora. Porque os carros pensam que é 30, 40 km por hora e passam nessa velocidade. E aí você, tive várias vezes já filmando, até na PRF você tem aquele congestionamento. Passou da Polícia Rodoviária Federal, trânsito flui normal. Então, em 2021, eu já fiz uma reunião com o superintendente da Polícia Rodoviária Federal, com a Autopista Litoral Sul. Eles alegaram que não era por causa da polícia, que era por causa de balneário, que depois que eles fizessem a entrada lá ia resolver 90%. E eles fizeram a entrada de balneário e a gente viu realmente que o trânsito ali é causado por causa da Polícia Rodoviária Federal. Então, a gente vem pedir mais placas de publicidade e principalmente naquele painel de LED ali. Nossa equipe conversou com o chefe da Polícia Rodoviária de Itapema, Ivair Cunha. Ele explicou que a velocidade permitida no posto de Itapema é de 80 km e confirmou que em alguns postos a velocidade é diferente, levando sempre em consideração o tipo de pista, simples ou dupla. O importante é sempre estar atento à sinalização. Falou também que o efeito sanfona na BR se dá por diversos motivos. Um deles, o posto da PRF, mas também uma simples reduzida de um motorista para contemplar o mar já causa o efeito. Obrigado.